Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou o Joel. Eu sou o Wellington. Cá estamos nós para assistir mais um vídeo lá do canal do Caracol ou do Mano Piveta? Do Marcos Piveta. Caracol Raivoso. Esse é do Caracol, mano. E o título é Dormir, Dormir na Casa do Amigo. É isso. É um vídeo que foi pedido nos comentários do último vídeo que a gente postou. Foi um dos vídeos pedidos, né? Porque estamos pedindo um monte dele. E cara, é um vídeo de 2016, só tem 13 milhões de visualizações só. Só, só. Só isso. Então, bora ver aí. Bora ver qual vai ser desse vídeo. Verdade. Link do vídeo original, tudo na descrição aí. Seguinte na roxinha, no Instagram. Pô, onde você achar. Tá ligado? Só não segue na rua. É, aí não é legal não. Aí não é legal não. Mas no Instagram você pode. Tá ligado, pô. E um bora assistir, né? Play. Chupa. Falar nisso, gente, ele mostrou o açaí ali. E esse gente passou na frente do açaí, né? Eu falo, eu marro o tembergue. Nós vamos vir aqui para ver os preços. Não conversa. Não vai nunca. Aqui tem uma loja mesmo, o açaí. Mais gostoso. Smoo. É você lamber no pau. É você. Cadê o passo no romance? Como é que é? É você. Essa época era hype, pô. Sarrada no ar. Salve, galera do YouTube! E aí, mano? Firmese total? Mais um. Mais um. E aí, galera? Antes de tudo, eu queria pedir desculpa para vocês por não ter saído o vídeo antes. Esse brinco é interessante, né? Processo de mudança ainda, mano. Imobiliário na casa. A orelha dele, que é pequena, né? Embaixo. É porque tem um alargador e um brinco. Isso. Vai ficar barulho. E aí, avisar também, galera, de Gurupi e Guaraí, que essas datas aqui a gente vai estar colando para ele, tá ligado? Eu nunca fui dormir na casa do amigo, não. De amigo, não. De amigo, ó. Que é que tem amigo, velho. Que é que tem amigo, velho. Que é um amigozinho onde só tem menino bom, filho? Só tem menino bom lá. Só aquele bravo. Pra vocês terem ideia, a gente entrava no bairro parecendo Matrix, filho. Desviando de bala. É demais. E em Brasília tem isso? Tem que entrar na casa do amigo? Vai às sedes do ladrão. Mas lá é só o chefe lá no troca-tir não, pô. É verdade. Só o tipo colarinho, tá ligado? É ali só o chefão. É só quem distribui as paradas. É verdade, é verdade. Tá ligado? Aí não é mais tranquilo. A bala rola por rumo do rio, pra aquilo lá, tá ligado? E aí, cuzão? Chegou na calada, foi, filho? Chegou só no sapatinho que nem ouvi tu entrar, filho? Que que aconteceu? Tá bem quietinho lá fora não, doido? Ah não, cuzão. Isso é normal, filho. Direto tem bala perdida aqui. Parece pinball aqui em casa. Tá, tá, tá. Mas tu tá acostumando rapidão. Você acostumou, né? Eu não achei, cuzão. Toma água aí, pra tu relaxar. Porra. Que inferno, meu irmão. De novo, outro copo. Depois minha mãe fica achando que eu quebre as bolas dos copos. É aí, pô. Quebrar o copo de estado tomando. Porra. Que porra, filho? Eu tô falando isso, mas, pô. Lá em casa, um dia, um certo dia, eu quase tomo um tiro. Caraca. Passou assim, pouco, pouco, pouco. Bem pouco acima da minha cabeça, tá ligado? É um pedido. Eu sei porque que passou perto. Porque bateu num pé de manga que eu tava do lado. Eram os caras... Porque lá em casa era uma chacra. E no fundo da chacra tinha uma lagoa que ela ia em todas as chacras. Todos esses terrenos que eram buracos de alaria. A galera que fazia tijolo antigamente. Tipo aquele tijolinho mesmo. Normal. É, que faz... Todo mundo fazia em casa, tá ligado? A galera que não queria comprar, ia lá tirar o barro e fazia. Aí virou, tipo, quase praticamente um rio no inverno. Só de lagoa. E os caras iam caçar com um espingarda que a gente chama bate-bucha ou por fora. Que é uma que você mesmo carrega lá. É verdade. E fica batendo. Por fora. É aquelas armas antigas que você vê em filme, talvez. Se você gosta de assistir filme antigo. Aí o cara atirando nos marrecos. Os patinhos lá bravos de água. E um tiro quase pegava em mim, cara. Eu ando muito perto. Eu ando muito perto. E o outro motivo de eu não ir dormir na casa dos amigos era Minha mãe deixar eu ir. Como eu sabia que se eu só chegasse nela pedindo, raramente ela deixava, mano. Então a estratégia do que? Uru, 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 uru. Fazia as coisas da casa tudo sem ela falar nada. E usava de desculpa na hora de pedir, fi. Então eu já saia fazendo tudo parecendo a escrava Isaura. O que é que nunca fez isso, hein? O que é que acha? Depois que eu terminar de limpar uma pá de coisa, fi. Aí sim eu ia confiante pra pedir pra ela, mano. Fiz tudo, fi. Ela tinha a obrigação de deixar eu ir, mano. De deixar. Mas mesmo assim nunca deixava. É mãe, deixa eu dormir na casa do Peixeba hoje. Não, vai pedir pro seu pai, vai. Meu pai? Ah, e ele não... Meu pai? Não. Engraçado a senhora, né? Já pensou em fazer stand-up? Bem, bom. Aí é bom que ele nem precisa pedir. Ele só vai. É, ele só vai. Porque, né? Não vai achar mesmo, né? Vai mandar só carta pro Gugu aqui rapidão. Se eles acharem, eu peço, tá bom? Ô mãe, na moral, deixa eu ir. Eu limpei a casa todo dia. Eu fiz tudo aqui nessa casa. Parece tua cara. Cara, é desse jeito, mano. É desse jeitinho, mano. Eu cuidava da casa e ainda trabalhava. Mas todo mundo mais. Você não é todo mundo. Mano, parece que todo mundo vive essa mesma vida, cara. É incrível. Não sei se hoje em dia ainda é isso. É. Porque a galera só tá no celular mesmo aí, jogando. Mas era muito isso, cara. Por favor! Eu já disse não! É porque não! Beleza! Oh, 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 oh! Beleza! Se minha mãe chegou no ponto de gritar, fi, é porque já é o limite, mano. Se eu insistisse só mais um pouquinho querendo sair, fi, ia ser porrado pra todo canto. Até os móveis da casa iam cair no pau. Iam sair quebrando tudo, derrubando panela, jogando capoeira com a mesa. Quando não era o estresse, eram uns dramas do nada. Só dá trabalho nessa casa, não faz mais nada. Só trabalho que me dá. Quando eu vou pra Baixa da Égua, aí eu quero ver. Onde é que é essa Baixa da Égua, fi? Eu mandava o direto ir pra Baixa da Égua. Não, não! Pra Baixa da Égua! Vai pra casa do carai! Não, mas pra casa do carai é a casa do Lusquinha. Se eu ia pra carai mesmo, é pra Baixa da Égua, mano. Mano, tem uns dramas, fi, do nada. De umas coisas tão desnecessárias. Eu acho que ela deve estar pensando que vai ganhar o Oscar, fi, só pode. Só lembra que tem a mãe que quando é pra pedir as coisas. Quando eu peço pra fazer alguma coisa, nunca vai. Eu queria dedicar esse prêmio a todas as mães que fazem drama no Brasil. Muito obrigado! É, mano. Mas enfim, mano. Como eu tava falando... O que era mais garantido de eu dormir na casa dos brothers, era quando tinha trabalho escolar em grupo, que era pra apresentar no outro dia. Só que assim, a última coisa que a gente fazia era o trabalho, muito menos estudar, né? Nossa, cuzão, nem te conto que eu trouxe ela pra cá, mano. Botei ela na foto só da Garça Epilética. Garça Epilética. O Garça Epilética é bom, eu não sabia não. Que bom esse gato. Fica assim, ó, sem controle. Vai, fala mais! Passeu o rosto sem dó, que cê tem a vara mesmo, mano. Fala mais! Não. Saca a rosto! Não, pô, mas se a gente pegar aqui a raiz quadrada de 1,69, que é igual a raiz quadrada... Não, pô, acho que tem que trocar só inverter os papel dos dois que a gente chega no resultado final, né? Não, pô, taque a pica nela! Eu queria, pô, esse não é, não é, não é, não é fazer... Fiz, isso acontece, mano, entre os amigos, né? Amigo de verdade, né, mano? Porque tem aqueles amigos só amigos que vai pra estudar e estuda mesmo, né, mano? Bom, quem vai pra estudar, mano, senão é um amigo não. Isso é uma serpente, é uma cobra? É verdade. Como nem sempre tinha trabalho de escola pra fazer na casa dos amigos, mano, eles que dormiam na minha casa. E assim, não era eu que convidava, mano, era eles que se ofereciam. E aí, mano, posso dormir na sua casa hoje lá? Lógico que pode, cara, aí a casa é sua, fi. Tem uns que levam essa frase tanto ao pé da letra, eles acham que já tá aí morando, fi, já se sente aí dono da casa. Pra piorar, a mãe manda dar a cama pro amigo, você que tem que dormir no chão. Filho, dá a cama pro seu amigo e tu vai dormir no colchão, tá bom? É verdade. Ouviu, né, filho de rapariga? Levanta aí que a cama é minha. Adeus, ó, fi, eu que vou dormir aqui. Foda! Foda! Quem é que é, meu irmão? Será que é essa porra, meu irmão? A cama é minha? Por que é minha, fi? É, fi, eu tava brincando, pô. Tu pode dormir aqui, fi, ó. Tá vendo o que eu tô usando aqui, ô, corretivo de caneta? Essa porra aqui, irmão. Ah, meu irmão, falou que a cama é minha, fi, eu vou levar pra casa, pô. Parece aquela voz do que tá bom no pai das vezes. Mano, eu não sei com vocês, mano, mas comigo minha mãe costumava vir querer usar meus amigos de exemplo pra mim. Teu amigo piveta aí, ó, rapaz bom, nunca fez mal a ninguém, é de dar orgulho a esse rapaz. Mal sabe ela, mano, que do bonde dos amigos eu era o mais certinho. Que? Olha minha cara de anjo aqui, fi. Olha aí, fi, linda e angelical. E além de usar como exemplo, trata os amigos de uma maneira tão diferente, mano, que nem parece nossa mãe, fi, já percebeu? Inventa de colocar a louça, fi, suja, na hora que sua mãe tá terminando de lavar, pra ver o que acontece. Liga pra ele. E o copyright, menino? Você não é nem louco de colocar mais alguma coisa nessa pia. Mas, mas é pai, você tá lavando e o outro pessoal vai te dar entrega. Ah, é, peraí. Não é ela, velho. Tem uma louça aqui que eu não sou empregada de ninguém, não, né? Essa casa, essa casa aqui, não. Agora vê a mesma situação, só que um amigo seu. Ok, tio, eu trouxe essas louças aqui, pouquinho aqui, pra senhora lavar. Não, fi, pode deixar aí. Aí a senhora lava aí, tá? Vê lá, depois se tiver mais alguma coisa eu lavo. Tá bom? Acho que não sobrou nenhuma não, mas eu vou olhar ali qualquer coisa. Se sobrar mais eu trago aí pra senhora lavar, tá bom, tio? Nossa, tem a mola dele, mas só mola. A única vantagem de você ter um amigo na sua casa é que sua mãe não te bate na frente dele. Já percebeu? Ela pode vir do trabalho. Mas também se bater, é, mas é. É pai, é. Vem treinando os lançamentos grit geratório curvo do cinto nas costelas. Mas ela não te bate na frente dos amigos, mano. Ela inventa uma desculpa e bota ele pra ir embora, pra depois te bater. É, tem que sair, né? O melhor é quando ela fica na porta. Pra tu não apanhar, né? Mas o amigo já é um arrombadão, né? Se já vai embora por livre e espontânea zoeira, quer ver ou foda-se mesmo? Quer ver até apanhar e foda-se. Ô, Marcos, vem cá! Oi, mãe, a senhora me chamou? Que historinha é essa aí que você tá matando alguém? Ah não, esse dia é porque eu tava passando mal na escola e eu resolvi matar a aula. Então quer dizer que você passou mal um mês, né? Nossa... Otávio, acho que já tá na hora de tu ir pra casa, porque tá ficando tarde, tá bom? Manda um salve lá pra tua mãe, tá bom? Eu tenho muita coisa pra conversar aqui hoje. Não faz não, velho. Se vocês tenham gostado... A música no final foi só pra quebrar mesmo, né? Vai me ajudar pra caralho, fio. Me ajuda aí, na moral. Deixa o like aí, demorou? E se inscreve foi importante. Que eu nunca pedi na vida, fio. Se esse vídeo bater 500 mil likes em uma semana... Em uma semana! Eu rapo minhas duas sobrancelhas, fio. E se você é novo no canal, clica no botão inscreva aqui embaixo. Fica por dentro dos próximos vídeos. Veja os últimos vídeos também. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, vocês são foda. Tamo junto. Tchau! Ela é muito legal, porque ele botava sempre no final uma musiquinha, né? Eu acho isso legal. Essa é da periferia, né? Caraca, mano, assim... É como eu falei no meio do vídeo, cara. Você vê esse vídeo dele e, cara, parece que todo mundo viveu a mesma coisa. E você se identifica, cara. O bom é isso, entendeu? Porque o cara já viveu isso, entendeu? E tipo assim, mesmo a gente sendo de regiões diferentes, tá ligado? Poderia mudar. Mas não, cara. É do mesmo jeito que a mãe do cara tratava a pessoa. Você pode até confirmar aí, tá ligado? Porque provavelmente você também já passou por uma situação que ele falou aqui no vídeo, tá ligado? Então isso é muito louco, cara. É muito da hora, muito da hora. Cara, muito bom. Tipo, os cortes do vídeo dele é muito bom, cara. Sim, as interpretações dos personagens. Tipo, às vezes tem ali três ou quatro personagens interagindo e os cortes são muito bem feitos, cara. A edição dele era muito braba. Verdade. Deve ser ainda, né? Claro que ele não desaprendeu. É. Mas deve dar um trampo, cara. Deve dar um trampo você gravar isso tudo. Verdade. E depois editar. E realmente ele precisa de alguém pra ajudar ele, né? Que no caso nessa época era o Lusquinha que ajudava ele. Agora tem a mina dele. É. Verdade. Então, cara, da hora. Se você gostou, se inscreve no canal. A gente se inscreve no canal. A gente se inscreve no próximo vídeo pra gente reagir. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.